Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje, pessoal, quero trazer aqui para vocês, a pedido de vários inscritos aqui do nosso canal, o canal Família Jeito Louco de Ser, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aí se você não for inscrito, deixa seu like aí para recomendar e ativa esse sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos aqui que saem no canal. Beleza, pessoal? E lembrando aqui que esse canal já está com 1.730.000 inscritos. Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui os vídeos mais recentes. O primeiro vídeo dele aqui, mais recente, que foi postado há 23 horas atrás, 191.000 visualizações. Mármore da cozinha, mas compramos a Cuba. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Vamos conferir aqui os vídeos mais antigos, que são os primeiros vídeos dele postados aqui no canal. Primeiro vídeo dele aqui, mais antigo, que foi postado há 4 anos atrás, 133.000 visualizações. Quem realmente manda em casa? Segundo vídeo, 4 anos atrás, 271.000 visualizações. UFC de casal, brincadeira da noite. E o terceiro vídeo, 4 anos também, 44.000 visualizações. Tipo de mães, participação especial. Vamos ver aqui agora, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui os vídeos mais populares que ele tem atualmente. Primeiro vídeo dele aqui, que foi postado há 4 anos atrás, 3.500.000 de visualizações. Malandramente. Segundo vídeo, 9 meses atrás, 2.7 milhões de visualizações. Fomos expulsos de casa. Vamos começar do zero. O terceiro vídeo foi postado 5 meses atrás, 1.7 milhões de visualizações. A bolsa estourou. Tudo ok. Eu já puxei o canal dele aqui, pessoal. Atualmente ele tem aí 750 vídeos upados para o canal. Canal brasileiro. Tipo de canal. Entretenimento. E foi criado dia 9 de julho de 2015. Rolando mais embaixo aqui, vamos conferir aqui a taxa de crescimento. Pessoal, esse canal está ganhando 667 novos assinantes diariamente. Visualizações de vídeo, 213.185. E ganhos estimados em dólar entre 53 a 853 dólares, pessoal. Vamos conferir aqui a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, como sempre, a gente sempre pega o menor valor, que é o valor que pode chegar próximos aos ganhos do canal, tá, pessoal? Não é o valor real. E o menor valor de hoje está 1.600 dólares. Vamos multiplicar pela cotação do dólar que está 5,60. 8.960 reais. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. 107.520 reais. Eu deixei aqui minha tabela para vocês conferirem comigo, ó. Mensais em dólar, 1.600 dólares, atualizado na data de hoje. Mensais em reais, 8.960 reais. Anuais em reais, 107.520 reais. E você também pensa em ganhar dinheiro com o YouTube? Quer faltar uma grana com o YouTube, pessoal? Eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo. Veja lá o assunto sobre ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!